Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos procurar os ovos de Páscoa Isso aí pessoal, o Brookhaven atualizou de Páscoa E nós vamos procurar os ovos do nível fácil e médio Então deixa seu like, já se inscreve aqui no canal e vamos lá Vamos lá pessoal, e lembrando que eu vou fazer vídeos do nível hard e extreme, ok? É só ficar de olho aí no canal Vamos lá então para o nível fácil, que é o mais fácil de todos, né? Quando você clica dá para ver vários ovinhos aqui já Então vamos lá pessoal Vou pegar aqui um skate, tá? Vamos lá Temos aqui um nesse lugarzinho aqui atrás da placa, tá? Um ovo, lembrando que no nível fácil são 15, tá? Deixa eu ver o que mais Aqui também atrás tem outro, ó Vamos ver... Aqui também, ó, na porta da delegacia também tem outro, tá? Aqui nesse outro vaso também tem outro Nesse outro aqui também tem Esse aqui também, ó, perto da fonte, aqui na fonte, ó Um dentro da fonte também, pessoal Então, ó, no nível fácil você dá uma olhadinha ao redor que vai ter bastante, ok? Outro aqui do lado da planta Um outro também aqui na planta Ali também, ó, nessa plantinha aqui perto do poste tem outro também, ok, pessoal? Fiquem de olho aí Aqui também tem outro Do lado desse... Dessa outra plantinha, ó Aqui também tem outro, tá vendo? No início do metrô Tem outro aqui Aqui atrás da árvore tem outro também, ó Nessa árvore aqui do lado do metrô tem outro que fica aqui Um em cima do toboágua E o último tá aqui, tá vendo? Nesse lugarzinho aqui E prontinho Você desloqueia o veículo Deixa eu mostrar aqui pra vocês qual que é o veículo, tá bom? O age, o fácil e o médium É muito facinho, tá? Então, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês O carrinho do fácil Peraí Ah, não Peraí Olha que gracinha É... Nesse ano, né? Na Páscoa desse ano Tem essas orelhinhas nos carrinhos É muito fofinho, ó Então No nível age, né? No nível fácil Você ganha esse carrinho amarelo aqui Vamos pro próximo nível Agora, pessoal Vamos lá pro nível médium O médium já é um meio dificinho Mas, ó Vamos pegar aqui a escada já, né? Porque vai que tem, né? Então vamos vir aqui, ó E pegar a escada já Cadê a escada, ó? Vamos usar a escada Não sei se nesse nível a gente usa a escada, tá bom? Mas vamos lá Vamos começar procurando, ó Já tem um aqui em cima Da fonte, tá? Tem um aqui na fonte já Então, ó Você pula aqui, ó Ai, meu Deus Como é que eu vou pular? Deixa eu tirar o skate Então, ó A gente já tem aqui Um ovo, né? Que é aqui em cima E no médium É 20 ovos Pra procurar, ok? Então, pessoal Aqui em cima Tem um ovo, ok? Ó Aqui também dá pra ver Que a gente já tem outro, ó Aqui dessa planta aqui Tem outro Vamos ver Ali, ó Tem um amarelinho ali também, ó Bem aqui no meio, tá vendo? Médium Vamos procurar agora Aqui no canal Que vai ter vídeo quase todos os dias Agora, hein? Aqui tem outro também, ó Vamos vir aqui Na frente da delegacia Nessa plaquinha aqui Tem, ok? No hospital Dá pra ver ali já, ó Aqui na ponta Na frente do hospital Já tem outro ovo Pronto Ali também já tem outro Como vocês podem ver Que é Aqui no fundo da delegacia Tem outro Tá? Vamos ver aqui o que mais Ó Ali também Na escola Tem outro ovo Bem aqui, tá bom? Do lá É, atrás do hospital Tem a escola E é aqui Vamos ver o que mais Vamos procurando aqui, né, gente? Ó, ó Ali aqui Aqui na escada Desse ponto comercial Aqui, ó Aqui tem a escola, né? Aí na frente da escola Tem esse lugarzinho aqui E é aqui Esse 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 escadinho aqui, tá bom? Enfim Aqui também, ó Na porta do dentista Tem outro ovo, tá? Lembrando, gente Que os ovos Que eu tô pegando aqui Pra vocês Vão ser de cores diferentes, ok? Porque pra cada pessoal, né? Cada pessoa Os ovos mudam de cor Então pra mim Esses ovos aqui É um táxi com eu Pra você também Tá, então, ó Tinha um ali Na porta do dentista Vamos procurar mais Aqui, ó Tem outro aqui também, ó Na placa do hotel Tem outro, tá? Aqui No meio das plantinhas Ó Nível do Ó, a gente achou Doze ovos, tá? Aqui também, ó Na frente da cafeteria Tem, né? No restaurante de cafeteria Tem outro também, tá? Vamos procurar mais Vamos procurar aqui, né? Vai que tem no aeroporto Ali, ó Tô vendo um ali, gente Ali no supermercado Também tem outro Calma aí Vamos com calma A gente achou vários aqui Olha aqui, ó Tá vendo aqui No shopping Aqui nessa pontinha Da esquina mesmo Já tem um ovo, tá? Pegamos Quatorze ovos, hein? Faltam Seis ovos Cinco ovos, ó Aqui no supermercado Aqui no supermercado Desse ladinho aqui Dos hotéis Tem aqui Dos apartamentos Tem aqui Outro ovinho Aqui na porta Do supermercado, ok? Aqui também, ó Na porta dos apartamentos Tem outro ovo Faltam agora Três ovos, gente Três ovos E eu vou falar aqui Pra vocês uma coisa O nível fácil Que a gente acabou De procurar O nível fácil Todos os ovos Fica na praça, ok? O nível médio Todos os ovos Ficam Fora Dos comerciais Fora do supermercado Fora do hospital Não fica dentro De lugar nenhum, tá, gente? O médio É só na porta Das lojas, tá? Então É bom que você já saiba aí Dar uma procuradinha melhor, tá? Enfim Vamos continuar aqui vendo, né? Vamos ver aqui Vamos ver onde tem mais ovos Deixa eu ver Eu não procurei ainda, gente Falta três ovos aqui, hein? Vamos dar uma olhadinha, tá? Vamos ver aqui Aqui, ó Achamos um outro aqui, ó Tá vendo aqui, gente? Aqui a polícia Na frente da polícia Tem a serveteria E é nesse lugarzinho de jogo aqui, ó Do ladinho aqui, tá, gente? Pegamos 17 ovos Vamos agora procurar outros lugares, hein? E, gente Esse ano Os ovos Eles são pastéis Não são cores fortes Então Dá aí uma dificuldadezinha Você pode passar despercebido Por algum ovo Vamos achar outros aqui, ó Vamos ver se tem no lavar jato, né? Vai que tem no lavar jato Também aqui, né? Vamos ver No mecânico Deixa eu ver Não, aqui não tem Entendeu? Aqui não tem Vamos ver na igreja Será que tem na igreja? Vamos ver se tem na igreja, gente Vamos lá Já vai deixando o seu like aí, tá? E fica de olho no canal Que vai ter vídeos Do... Do caça aos ovos Do hard e do extreme, ok? Então vamos lá tentar achar o resto Gente, tá meio dificinho aqui, hein? Vamos lá Vamos achando aqui, hein? Compartilhe o canal com seus amigos, tá? Se seus amigos também querem procurar os ovos Eu vou estar te ajudando aqui Gente, tá meio difícil isso daqui, hein? Vixe Aqui não dá... Aqui, ó Um daikari, gente, ó Aqui não dá aikari Na porta do negócio de criança Aqui, ó Um ovo Dezoito ovos já Falta dois Dois ovinhos, gente Vamos ver Aqui dentro tem? Eu acho que aqui dentro não tem esse ano, né? Não, aqui dentro não vai ter ovo esse ano Deixa eu ver então aqui outros lugares, gente Vixe, tá meio difícil aqui, hein? Aqui, ó Ó, gente, ó Tá vendo, gente? Eu passei nesse lugar aqui e não vi o ovo azul, hein? Então, ó No mesmo lugar daquele outro ovo Tem aqui, ó Nesse lugarzinho aqui de... Lavanderia Sei lá como é que eu falo isso aqui Falta um ovo, pessoal Um ovo pra gente poder procurar E a gente já acaba com o médium, hein? Falta um ovo só Tá vendo? Então, por isso que eu falo, gente Às vezes a gente passa despercebido por algum ovo E nem sabe se tem ovo naquele lugar Então, ó Vamos lá no cemitério Vai que no cemitério tem, né? Vamos ver lá no cemitério Então Tem que prestar bastante atenção Porque talvez você passa por um lugar aí, ó E nem sabe onde tá o ovo depois Aqui no hospital a gente já pegou um ovo, né? Gente Cadê o ovo? Deixa eu ver ali, né? Porque vai que tem ali nos bombeiros Eu fui aqui, né? Mas nem vocês têm Deixa eu ver, né? Tem que ver direitinho Tem que focar Tem que focar aqui, gente É Aqui não tem ovo Gente Tá difícil Tá difícil aqui, hein? Gente Achei Olha ali, ó Passei aqui perto E não vi Então, ó Aqui na mesma cafeteria Nós temos aqui Um outro ovo na lateral Então, pessoal É Já achamos aqui, né? O nível fácil E o nível médio Deixa eu mostrar aqui pra vocês Qual foi o carro que a gente desbloqueou Do nível médio Ó Foi esse carro aqui, tá? Ele é o mesmo do outro Só que tem esse vidro na frente E é maiorzinho, tá? E a cor também muda, pessoal Então, ó É Então A gente já achou aqui O nível médio E o nível Fácil Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Fiquem ligadinhos aqui no canal Que vai ter vídeo De como procurar Os ovos Hard E Extreme, tá? Então Se eu te ajudei hoje Deixe seu like Se inscreve no canal E compartilhe o canal Com seus amigos Um beijo E tchau 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 Tchau